Nossa, Rafael, você me mata de vergonha, hein? Você caga no pau do palhaço. O que você tinha que mexer em coisa que não era teu? Você pegou um cartão aqui, misturou com os meus cartões, fui lá no foto revelar, a palhaça chegou lá, só tinha nudes. Ai, Rafael, pelo amor de Deus, hein? Se orienta, ou? Tô procurando um cartão de memória, achei que tava dentro da caixinha do aparelho. Falei, é o meu, né? Catei, fui lá, cheguei no foto. Que vergonha, que pariu. Vai, o Rafael não tem noção, é fora de base. Eu queria fazer uma surpresa e sair surpreendida. Acho que na época eu desempregada, ele foi aí que eu passei. Cheio de nude, um homem pelado. Meu Deus, que vergonha. Minha cara queimava de vergonha. Putz, e se eu comprar aquele bosta, aquele celular BlackBerry lá? Nem dinheiro eu tinha, tava recebendo os atrasados ainda. Ai, meu Deus. A mocinha, em vez de fechar, ficou vendo a sorte. Ah, dei um pito nela e já saí louca. Já gastei meu cartão, já saí louca pra cidade. Acho que minha pessoa caiu de tanto nervoso que eu vim que vim voando pra casa. Pensa na mulher brava. Ah, Rafael, você tem que ter noção. Na época, nem poder comprar celular eu podia comprar. Comprei, pateceu essas putarias, esses nudes. O que que é isso, gente? A pessoa é a pessoa que não tem noção. O que eu passei que eu nem lembrei que era de mulher. Depois vem a mocinha, me ofereceu uma rosa, de diras-muié. Quem não quer com rosa? Quem gosta de flor é morto. De diras-muié. Ah, sou nervoso. O Rafael é engraçado. Ele chega, a casa vira uma bagunça. A bagunça é roupa pra um lado, é roupa pro outro, é meia. É tudo. Deixa que você bagunçar na tua casa, quando você morar sozinho. Porque eu tô cansado. Eu já chego arrebentado do serviço. Ainda tem que guardar as coisas do bonito. Para você ficar mandando esses memes pra mim que eu não entendo. Que eu não acho um pingo de graça, mas tu lisse. Em vez de eu ficar mandando esses memes pra mim, arrumar as bagunças que você deixa no muquifão do muquifão. Você acha a mulher, a mocinha, deve ter pensado assim. Essa mulher deve ser descarte, mulher de zona. Porque mulher de direita, não tem esses negócios de celular de espécie alguma. Cheguei agora há pouco na minha casa, pra evitar pegar minha mãe acordada. Porque na hora que ela começar a falar, ela não para nunca mais. Ela começa a tocar coisa na minha cara de 2012. Ela fala mais que professor de ursinho. Pra jogar coisa na minha cara, ela é boa. Por que ela não conta da vez que ela escondeu no mercado? Porque eu fui inventar de esconder dela no mercado. Na hora que eu voltei, ela não tava mais lá. Que te escondido tinha sido ela. Quando você é criança, você é pobre, você pede isso que a tua mãe não compra. Qual que é teu sonho? Teu sonho não é formar numa faculdade. Você só ia dormir dentro do mercado pra passar a madrugada inteira comendo as coisas. Era o meu sonho de infância. Só sei que eu esgaranhei uma boca desse tamanho a chorar. Aí do nada, a bonita surge do meio da banca de banana. Aquele dia eu comi o pão que o diabo amassou. Posso até estar comendo o pão que o diabo amassou. Mas acompanhado de geléia de damasco. Então eu não sou obrigada. Já porque passou a freqüência, sofra no luxo. Gente, vocês viram os stories do Carlinhos Mike? O que eles fizeram com as seguidoras dele hoje? Que enquanto ele tava levando as moças no salão, dando flor... Aí minha mãe tava pegando o cartão de memória errado e indo lá imprimir foto. Com um monte de nude. Tá muito fofinho, gente. Snoop, vem aqui. Vale muito a pena lá ver. Vem! Tchau, tchau. E aí